Muito Boa Noite E a todos cumprimentar Cumprimento toda a gente Com abraços e beijinhos Cumprimento toda a gente Com abraços e beijinhos Do grupo que os tatuarem Que é o grupo de barcelês Não corte o joanieiro E onde o rio faz a volta Não corte o joanieiro E onde o rio faz a volta Procura quem diga bem E quem diga mal não falta Menina prenda o seu mel Que me vai à minha horta Menina prenda o seu mel Que me vai à minha horta Dá-me o cabo dos tomates E a procura da minha horta Olhe ao diabo do mel E onde foi fazer o ninho E olhe ao diabo do mel E onde foi fazer o ninho No rio aço de uma maçã Mas eu deixo o bocadil Se tu ouvisses o que eu vi No bundaco da parede E a cobra a dançar o vira E o ser da minha cana verde E um dia eu fui tomar banho Para a praia do Leixões E um dia eu fui tomar banho Para a praia do Leixões Subiu a maré acima Deu-mei água por joelhos Se tu ouvisses o que eu vi Para os lados do Guimarães Se tu ouvisses o que eu vi Para os lados do Guimarães De uma cadela com pedro E uma galinha com queijo Para os lados do Guimarães E agora vou terminar Despeço-me o teu carinho E agora vou terminar Despeço-me o teu carinho Peço uma salva de palmas Para o grupo de barcelers Muito obrigado Agora vamos a uma só tocada Que é o Vira da Irene 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 Amém. 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 Força aí. Das cuecas de uma velha, mandei fazer uma malta. Das cuecas de uma velha, mandei fazer uma malta. Canto, mas me rolo lendo, mas ainda é só louvão. Mas ainda é só louvão, não é? Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. Meu pai é labrador e labra concederá. Seu pai é labrador e labra concederá. Quando é tempo morrer, dois ficam vivendo lá. Dois ficam vivendo lá. Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. A porta da minha sora não se pode namorar. A porta da minha sora não se pode namorar. De dias velhas ao sol. De noites cais de ladrar. De noites cais de ladrar. Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. Só domina o sol comigo, que vai ser o natural. Só domina o sol comigo, que vai ser o natural. Quem não conhece Marcelo, não conhece Portugal. Não conhece Portugal, só vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. Agora vou terminar, descer devagarinho. Agora vou terminar, descer devagarinho. Peço uma salva de pão, pôr-lopo de Marcelinho, pôr-lopo de Marcelinho. Muito obrigado. Obrigado.